Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura a seguir a parcial e extraída da bula original ao da bula real é impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do Repoflor. Como este medicamento funciona? Repoflor auxilia a restauração da flora intestinal e o tratamento da diarreca usada pelo micróbio Clostridium difficile. Repoflor é um preparado biológico, não antibiótico, cujo princípio ativo é o levedo Saccharomyces bollardii, 17, que foi isolado de frutas silvestres tropicais. É um micro-organismo vivo, resistente à ação dos sucos gástricos, entérico, pancreático e biliar, antibióticos e quimioterápicos. Repoflor beneficia o desenvolvimento da flora intestinal fisiológica, impedindo a proliferação dos germes potencialmente nocivos ao tubo digestivo. Diversas propriedades do Saccharomyces bollardii inibem o crescimento de diferentes agentes patogênicos, tais como Proteus, Ischerichia coli, Xigela, Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus e Candida albicas. Foi demonstrada também inibição em vivo do desenvolvimento desse último micro-organismo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, Lendo a Bula e ouça esta e muitas outras bulas. Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, Lendo a Bula. Espero por vocês lá. Tchau!